Durante o mês de junho, a taxa de transmissão da Covid-19 chegou até a baixar. Mas dados do Observatório Covid-19, que é formado pelo CODEM e a Unicesumar, mostram que ela voltou a subir no fim do mês. O número de mortes também ainda é muito preocupante. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o presidente da Câmara Técnica de Educação do CODEM e coordenador do Observatório Covid-19, Guaraci Silva. Tudo bem, Guaraci? Tudo bem, Elane? Um prazer estar aqui com você, com os seus telespectadores. Prazer é nosso. Bom, a gente deu uma animadinha, que tinha caído a taxa de transmissão, mas logo já subiu novamente, né? Sim, aparentemente foi um ponto fora da curva, mas que de fato nos animou do Observatório, os professores que compõem o Observatório, que são aqui da Unicesumar, os empresários que estão conosco já há 13, 14 meses nesse trabalho. Nós estávamos até em um movimento diferente do movimento do Paraná, do Estado como um todo, mas agora, uma semana depois, de fato, nós voltamos a patamares de uma taxa de transmissão muito significativa, na casa do 1,22. A gente viu que hoje teve um novo decreto, muito parecido com o do Estado, né? Mas ainda um pouquinho mais firme, né? Justamente pra tentar segurar essa transmissão aí. Sim, Helena. O que nós temos observado, né, é que o número de casos continua alto, mas as vacinas não se propunham a reduzir a contaminação, o vírus continua circulando. Quase todas as vacinas se propunham a frear o agravamento da doença, né? A taxa de internação e a taxa de óbitos. Então, ainda se faz necessário, sim, o cuidado com o distanciamento, com as medidas de higiene pessoal e também por parte das autoridades no que diz respeito às aglomerações. A notícia desse decreto é bem-vinda. E assim, é importante lembrar que a gente tem uma taxa de vacinação muito boa aqui em Maringá, né? Praticamente metade da população está imunizada, pelo menos com a primeira dose, mas é importante lembrar que só a primeira dose não significa muita coisa aqui, né? Porque a pessoa tomou a primeira dose que ela pode sair por aí, né? Se esbaldando, aglomerando, não usando máscara, esquecendo dos cuidados de lavar as mãos e tudo mais, né? É isso mesmo, Helena. Quando nós olhamos a taxa da população plena de Maringá, de fato, está aí na casa 50%, quando a gente isola só os adultos, que são o público-alvo da vacinação, pelo menos nessa grande etapa, nós já temos 60% da vacinação, são dados de ontem, já com a primeira dose, como você disse. Quando nós focalizamos as pessoas que tomaram a segunda dose ou agora a vacina de dose única, esse percentual é de apenas 15% da população. Então, nos países que já estão com a vacinação mais avançada, as medidas de relaxamento do distanciamento, dos cuidados, começaram a ser tomadas de forma gradual, a partir do 60% de imunização, né? Da segunda dose ou da dose única. Então, a gente ainda está muito distante disso. Nós tivemos um encontro com o secretário essa semana, com o Marcelo Cusi, e ele nos esclareceu, quando a gente compara, por exemplo, com Londrina, com outras cidades, na segunda dose, Maringá está um pouquinho atrás. Mas ele nos esclareceu, e faz todo sentido, Maringá tem muito mais vacina da AstraZeneca, que a segunda dose é só com 90 dias. Londrina, por exemplo, tem muito mais vacina da Coronavac, que são três semanas. Em função disso, a segunda dose lá está mais acelerada. Em compensação, a primeira dose é bem menor do que o nosso percentual aqui. E Guaraci, quando a gente fala em mortes, né? A gente percebe que a população mais idosa só tem, só tem não, algumas tem acontecido por conta de comorbidades, né? Porque a maioria já está vacinada. Sim. Nós temos aqui no observatório alguns dados, Elaine. Em março faleceram, infelizmente, em função da Covid, 241 idosos. Esse número em abril foi de 119, em maio foi de 63. Isso foi muito alentador, né? Mas, infelizmente, em junho, também a gente sabe que com o inverno as temperaturas estão muito baixas, as pessoas ficando mais em casa e aglomeradas, o número voltou a subir para 123. De fato, quando nós exploramos esses números, os idosos que estão nos registros da prefeitura possuem ou possuíam comorbidades, né? Então, isso mostra que, de fato, a vacinação, acho que é um outro ponto importante de nós destacarmos, independente da procedência, da marca, isso mostra que a vacinação tem, sim, sido efetiva no que diz respeito ao agravamento das doenças. Mas aumentou também o número de mortes em relação a pessoas que são um pouquinho mais jovens, né? 40, 59 anos, teve um aumento, né? E até um pouco mais jovens que isso. Na verdade, além de aumentos, recordes, né, Elaine? Então, para a população entre 40 e 59 anos, nós tínhamos tido, em março, 107 óbitos, 51 em abril, 39 em maio, e o número é assustador agora em junho. Foram 156 óbitos de pessoas nessa faixa etária, que, como nós sabemos, no máximo tomaram a primeira dose por estarem em algum grupo ali de atenção maior por parte das autoridades. Eles já representam 49,37% dos óbitos, pelo menos é esse o número de junho. E a população de 20 a 39 anos, em que os óbitos eram diminutos, 16 em março, 9 em abril, 7 em maio, também tem um repique muito grande agora em junho, com 34 óbitos. Esse público de 20 a 39 anos representou, em junho, 10, quase 11% do total de óbitos. Vale mais uma vez salientar, quem já tomou a primeira dose, precisa tomar a segunda dose, e não dá para deixar de tomar, e todos os cuidados devem ser mantidos, né? Sim, a imunização, como nós sabemos, só se dá ou com a dose única, no caso da vacina da Janssen, das que estão aqui no Brasil, disponíveis no Brasil, ou com as duas doses, no caso das outras vacinas. Lembrando que também há ainda um período necessário, após a segunda dose, para que o organismo, de fato, complete a imunização. Então, é aproveitar que a gente está tendo a oportunidade de tomar a vacina, tomar os cuidados, para quem sabe daqui a um tempo está tudo bem por aqui também, né? Exatamente, Maringá está se destacando, de fato, pelo alcance da sua vacinação, pela velocidade, se comparado com qualquer outra cidade do mesmo porte, ou mesmo cidades menores e maiores aqui do Paraná, mas a população ainda precisa continuar dando a sua parcela de contribuição. Agora sim, muito obrigada pelas informações, viu? Nós estamos sempre à disposição, Helene. Obrigada.